Fala ai galera do Brasil Gamestube Mais um vídeo aqui, só que agora não é o vídeo normal É um vídeo que vai ser postado toda terça-feira Tanto no meu canal do Youtube, quanto no site omocego.com Porque, como que vai acontecer agora? Agora, vou fechar uma proposta com o Bruno lá do site E toda terça-feira eu vou fazer uma breve explicação Um gameplay de um jogo que vai ser escolhido por vocês lá no site E postar aqui na terça-feira E ele também vai postar lá no site terça-feira E o jogo escolhido foi Point Blank Que é um jogo no game de FPS Mais falado como de tiro Acabou a partida aqui É um jogo muito famoso Tem muitas pessoas até porque agora A tarde são 4h15 Agora de 4h15 Todos os servidores estão lotados de menos 1 Que foi o que eu entrei Aqui se você vê hoje, o povo não é muito educado né Fez palme Vamos jogar uma partida aqui né Vamos esperar o dono da sala começar o jogo Vamos falar sobre umas coisas né Ele é tipo CS Se você jogou Cold Strike Você vai aprender a jogar esse jogo muito facilmente Os comandos são simples Z, X e C Falar num rádio Ninguém Peraí que eu vou ir pra outra sala né Essa daí não dá Vamos nessa Nossa, será que eu tava E tem vários tipos de jogo Se você perceber aqui ó De DM que é de Destruição Que é Um time vezes um time Normal Sabotagem Também é igual destruição eu acho Não Sabotagem é pra você Destruir o Helicóptero do Time Inimigo E quem destruir primeiro vai ganhar Tem Shotgun também Que obviamente só com a arma Shotgun Mod Sniper Que é só com a Sniper Essa daqui que eu tô na mão E vamos jogar uma partida aqui Tem vários mapas Um jogo com muito conteúdo Vamos ver aqui Se você apertar T você vai escolher suas armas No caso como esse é um modo Sniper Eu só posso usar ela Sniper Mas se você tem uma outra arma Ela vai ficar aqui do lado ou aqui Se você quiser trocar é só escolher Vamos tentar matar alguém Pera aí Vamos voltar aqui Pera aí Vamos voltar aqui Aff... eu tô sem pistola Isso é muito chato Ai que eu tô sem pistola Vamo lá, vamo lá, ai ferro! Salvei a pátria! Haha! Aprimitivo! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Aprimitivo, fire no caos! Ai, ai! Caramba! Chegou por trás! Sacanagem, hein, meu! Vingarei! Me vingarei! Me aguardem! Vingarei! 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 Protegida! Morre! Zumbi maldito! O cara não morre... Ai! Outro zumbi? O cara não se liga, velho! Vingarei! Música O cara não morre! Fio em o próximo! Vingarei! Cralhão! Caramba! Cralhão! Sra. Outro zumbi! O cara não morre! Fio em o próximo! Fio em o próximo! Fire no chão! Fire no chão! Com uma sub aqui, conseguiu um kill. A sub é uma... Se você jogou CS, sabe arma? MP5. Então, aquela é uma sub. Você vai ter que matar com aquela. Aqui no pushbank tem... Opa! Tem a MP7. Wow, matei o cara de granada, velho. Depois de um tempão. Opa! Ah, velho, sacanagem! O cara me mata por trás direto. Não, acho que isso não pegou muito bem. Mata uma faca. Melhor assim. Vem no X1 aqui, ó. Seu... Seu chato. Seu bobão! Vai! Matei ó. Toma aí, ó. Cachorrão! Tirei hit, hein. Tirei hit. Fire no chão! Fire no chão! Fire no chão! Tá ligado direto. Olha que caramba! O que é isso? Corre! Corre! Ah, velho! Se perceberem também, eu não sou tão habilidoso assim, né? No jogo de FPS, mas... O que vale é... Tentar! Eu cago às vezes, né? Caramba! O gráfico é muito... O cara morre, é muito real. Vamos pegar o bondinho aqui. Ok.... Dona! Starr oh! Dona! Fotinho! Coloque a janela! Fique a janela! Coloque a janela! Coloque a janela! e aí 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 a ligado aqui Fale no chão! Fale no chão! Nossa, o cara voou, tem um carinha ali, matei o papa frag maldito, você percebeu o time azul né, é muito habilidoso que tem que vir 4 para matar o cara né, aqui é a bomba de fumaça, apertando 5, eu vou dar essa parada aqui, eu sou do mal, eu sou o gangster, ó, tá agora corre que vai vir neguinho de faca, eu sou do mal, 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 eu sou do Pelo menos eu matei o carinho ali com medo de life. Vamo lá. Vicia bastante só pra visar esse jogo. Ó. Pela roda. Ó. Alagou. Só pra virar. Pela roda. Alagou. Isso é um problema dos servidores da ONU game. Não. Não é minha internet. E acabou. Então. PointBlock é um jogo muito divertido. Um pouco violento né. Mas mesmo assim. Vale você jogar. Valeu pra quem tá assistindo. E visite aí o mocego com 2z. .com Valeu e até a próxima. Tchau.